olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em tricô com duas cores esse ponto é múltiplo de 2 mais um tá então aqui é o seguinte aqui eu adiantei aqui estão fazendo duas carreiras aqui de ponto barra um por um tá um tricô 161 tricô 16 se vocês quiserem fazer bem maior vocês pode fazer também tá e fiz duas carreiras em ponto 6 tá duas carreiras apenas ok então aqui eu vou mudar de cor ok e que vou puxar uma laçadinha da cor amarela tá assim tá bom então aqui no seguinte eu vou tirar o pontinho tá eu passo sem fazer aqui no seguinte vou pegar aqui em meia de uma laçada puxo tá uma laçada e novamente nesse mesmo lugar puxo mais uma laçadinha aí eu derrubo passa um ponto sem fazer então agora é só repetir tá aqui em meia puxa uma laçadinha de uma laçada novamente nesse mesmo ponto mais um pontinho aí eu derrubo passa um ponto sem fazer e vou repetir novamente ó passa um ponto uma laçada e novamente no mesmo lugar mais um ponto aí eu derrubo e passa um ponto ok então chegando aqui no final então aqui eu fiz com a linha amarela tá os três pontinhos ok aqui eu passo um ponto e aqui o último eu faço um ponto meia ok agora vou virar e vou fazer aqui em meia tá eu faço aqui o primeiro pontinho em meia tá então aqui esse ponto aqui eu vou fazer assim eu passo aqui tá ó calçadinha ali na frente tá a frente do trabalho aqui é o direito tá bom então aqui a seguir eu vou pegar os três pontinho de uma vez só em meia e faço um meia aqui tá aqui esse primeiro aqui é meio complicado mas depois dá certo ó tá e aqui eu passo um ponto faço novamente ó faço novamente ó uma repetição pega os três pontos em meia ok aqui e faço um ponto meia passo um ponto então aqui é só repetir tá pega os três pontos em meia faço meia e derrubo e passa um ponto sem fazer então aqui no final eu passo o ponto e esse último ponto eu faço em meia ok aqui assim agora eu vou trocar novamente a cor eu vou voltar com o fio branco tá bom então aqui o primeiro ponto eu vou fazer em meia ok ok e os pontos restante também em meia eu vou fazer assim até o final então aqui ó no avesso eu volto fazendo o ponto tricô tá então aqui só seguir fazendo ponto tricô até o final final então aqui se você quiser trocar a cor novamente você pode trocar aqui agora tá agora se você quiser fazer mais um pouquinho aqui né mais algumas carreiras também tudo bem tá tanto faz então aqui o primeiro ponto eu faço aqui em meia ok aí eu passo um ponto o próximo ponto dou uma laçada puxa aqui uma laçada e novamente no mesmo lugar eu faço a mesma coisa tá então é só repetir ok e olha só como fica esse pontinho ele fica uma gracinha ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau